Fala galera do YouTube! Wagner Vader novamente com vocês aqui no nosso detonado do Mago OP de Demon's Souls Remake aqui do PS5. Estamos já OP pra caramba, né? E agora é só curtir o final dos bosses que faltam aí. Estamos no nível 62 do personagem, vitalidade em 19, a única vez que eu upei foi lá no comecinho. Inteligência em 25 e a nossa meta de inteligência é 30, pra gente poder ter 5 espaços de magia, tá? Aqui no Demon's Souls é diferente, no Dark Souls inteligência, você upa a força das magias. Aqui não, aqui a inteligência é como se fosse o conhecimento, tá? Nos Dark Souls, então atentem-se a isso. Não vai subir inteligência achando que você tá aumentando a sua força de magia, tá? O que aumenta a força de magia é magia, beleza? Então vamos seguindo aqui, né? No último vídeo a gente liberou todos os atalhos pro boss. Agora tem esses escorpiãoveiras aqui, né? Esse escorpião com cara de caveira, que eram lá de baixo. Como a gente derrubou o cérebro do Bloodborne, né? Que dava frenesinho a gente, hein? Olha só, como a gente derrubou ele, agora essas criaturas sobem para cima. Não, elas sobem pra baixo, Wagner. Sobem pra baixo, seu animal. Então vamos seguindo aqui, eu tô vindo pra direita, porque lembra que eu falei pra vocês que tinha uma área lá embaixo, descendo essas escadas, que ela estava bloqueada por um pedaço do monstro ali, do celebrão? Então, agora nós vamos explorar aquela pequena área, uma sala, tá? Então vamos usando aqui a nossa nova magia. Olha que beleza, o dano perfurador dela. Ela atravessa os inimigos, né? Isso é muito legal. Ah, o Minha de Guerreiro Desconhecido. E aqui, a direita, é onde estava fechado. Mais um Escorpião Veira. Aqui vai ter um anel, se eu não me engano, é o anel da avareza, tá? Em um desses itens aqui. Tem alminhas, tem outros itenzinhos. Aqui, ó. Anel da avareza. Esse anel da avareza é como se fosse o anel da serpente prateada, tá? Do Dark Souls. Ele aumenta o número de almas obtidas por inimigo derrotado. Pedra de Olhos Efêmeros, mais Alminhas, mais Escorpião Veiras. Show de bola, pedrinha. Lasca de Pedra de Mercúrio. Upgrade de algumas armas específicas, né? É isso aí. Era isso aqui que tinha aqui embaixo, que estava tampado. E agora nós vamos lá para o Boss. Que é o Devorador. Na verdade, são dois, né? Os Devoradores, devia ser. Que são os Gárgulas, né? E vamos tentar dar aquele Double Hit Kill. Hit Kill maroto. Eles têm bastante fraqueza a fogo. E se você esquivar no momento certo, tem grande chance da tempestade de fogo pegar inteira ali e arrebentar. Eles com força. Então aqui, ó. A gente, quando veio na primeira vez, nós tivemos que virar obrigatoriamente aqui à esquerda. Porque a passagem ali em cima na escada estava impedida. Pelo cerebrão lá, tá? Que tem um item embaixo que eu não lembro o que é. Alminha. Muito bom. Bom, lá em cima, gente, vai ter... Deixa eu tentar usar aqui o modo foto. Porque se você estiver vendo do celular, pode ser que esteja pequenininho e você não veja. Mas lá tem um daqueles Cthulhu. Não é aqueles magos? Não aproxima mais que isso. Mas é aquele pontinho vermelho ali. É... Um daqueles magos vermelho. E isso é um puta de um troll aqui, né? Numa escada dessa daqui, onde você esquivou e é morte? Né? Se você esquivar errado, você tá falecido? Então, builds mili são mais complicadinhas. Você tem que esperar ele virar de costas e ir correndo. Eu, como tô de mago, vou à distância. Ei, Lele. Eu atirei a magia e depois apertei o R3, né? Dá certo isso quando você faz meio que imediatamente, né? Disparou a magia, né? E já aperta o R3, ele já foca no inimigo, mas ali não focou. Ui, o tanto que eu tomei da magia. E ainda bem que a segunda ele foi zaroio. A gente esteve prestes aqui a ver o primeiro falecimento de Chiquinha, hein? No detonado. Estamos aqui no final do detonado e quase que Chiquinha falece. É, não é brincadeira não. A gente fica forte com magia, mas a gente também recebe muito mais dano mágico. Se você tá com uma build aqui, né? mili mais parruda, você não toma esse dano aí dessa magia mais nunca. Mas aqui a gente tá com a lâmina Cris e estamos com o anel também. da argúcia mágica, né? Que aumenta o nosso poder mágico ao custo de reduzir a nossa defesa mágica. Aqui à direita, se eu não me engano, tem tempero envelhecido. É mais que eu acho que são cinco, se eu não me engano. Deixa eu ver. Oito. Olha que maravilha, hein? Mago agradece. Então, agora é a hora do momento delícia, né? Espero que não fale. Pode ser que dê erro, né? Vamos tentar. Então, vamos lá. Vem vindo o primeiro devorador, primeiro gargolinha. Vamos dar aquela esquivada marotinha. E agora, vamos descer o fogo. Primeiro hit kill. Beleza, deu certo. Vamos que vamos. Agora aqui, eu aconselho a gente ficar atrás dessa... Sei lá, o que que é isso? Tocha. Acho que é muito grande pra se chamar isso de tocha, né? Esse fogaréu aqui, dessa churrasqueira. Fica aqui que ele te esquece um pouquinho e sai andando, ó. De boinha. Funciona toda vez. E aí? Tempestade de fogo, double hit kill. Olha só que beleza, galera. Fununciou. Show de bola. É legal você fazer a build e chegar no dano que você quer, né? Você planejar a build. Construir ela e chegar no dano que você quer. Maravilha, maravilha. Calopsita tá doido aqui, o Luke. Tá doidão. Então vamos aqui pegando os itens. Torre de marfim. Show de bola. Tem bastante alminha. Será que vale a pena ir lá no... No nexus plexus. Vale, vale a pena. Acho que queimando essas alminhas aí. Ô, Luke. Tá no meu joelho aqui. Eu faço algum movimento um pouco mais brusco, ele fica puto. Vamos queimar essas alminhas aqui, tudo. E vai dar pra dar uma upadinha. Olá, Made in Black. Here comes the Made in Black. Olha, que beleza. Gostaram da música, hein? Show de bola. Só quem é velho pra lembrar do Man in Black, né? Do Mib, o primeiro filme. Assisti no cinema. Olha que beleza, hein? Em 1997. Homem de Preto, na época, foi um sucesso do caralho. O filme era muito bom. Até hoje eu gosto dele. Bom, gente. A gente tá em tendência de mundo por White, tá? Personagem por White. Então se a gente quisesse... Olha essa cutscene muito legal do Old Monkey. Então se a gente quisesse buscar o Anel Encharcado, como eu comentei lá no vídeo anterior, era só ir lá buscar, tá? Mas eu não vou fazer isso, não. Tem vídeo aí na playlist Demon's Souls. Atentem-se. Tem duas playlists Demon's Souls no canal. Uma Demon's Souls, outra Demon's Souls detonado. Então na só Demon's Souls tem as dicas ali desses anéis, tá? Tem o Anel Encharcado, tem o Anel do Inimigo. Deem uma olhada lá que tem uns vídeos legais. Beleza? Se a gente tá jogando no online aqui, você tem grande chance aqui de ser invadido por um player. O jogo te sumona. Quando você tá tentando invadir aqui, e eu vou fazer isso depois, você tá tentando invadir nessa área, você pode ser invocado como o boss da área. Como eu tô jogando no offline, né? Quando eu gravo detonado, eu jogo sempre offline. Pra ser mais dinâmico, né? Mais rápido. Às vezes tem invasor, você fica perdendo tempo. Então é mais rápido. Com a nossa build, a gente não teria problema nenhum com o invasor, né? Mas eu prefiro jogar no offline pra não ficar tendo invasão toda hora. Mas depois eu vou ter que ficar online pra invadir. Tá? Aqui tem mais cutulu vermelho. Aqui a gente vai jogando magia de longe. Essa magia dá meio que um stag nele. É legal pra caramba. Ele não consegue se mexer. Beleza? Embora ele tenha boa resistência ao dano mágico, né? Mas a magia é fortinha, né? É boa essa magia. Não é sensacional, mas é muito boa. Uma das melhores, né? E dá esse stagzinho maroto nele. Gente, eu vou fazer nesse vídeo mesmo, tá? Vai dar tempo, tá? Tamo com 10 minutos ainda de vídeo. Eu vou matar o Old Monkey. E eu vou depois já invadir, né? Pra pegar o elmo dele. Porque ele também vai auxiliar no nosso aumento de dano mágico. Novamente. Também vai fazer com que a gente perca... Tome mais dano mágico, né? Agora que eu matei o lagartinho e não peguei o item. Tá tudo bem. Não interessa pra nossa vida. Bom, a tempestade de fogo contra ele aqui não é muito eficiente. Eu acho que eu comentei com vocês ali no vídeo anterior, né? Contra NPCs, humanos, não é muito eficiente porque derruba, né? Um hit derruba o inimigo. Os monstros, né? Os grandões é legal porque eles não caem, né? Então eles ficam parados tomando dano. Tá? Mas esses humanos aqui... Ih, foi embora com muita facilidade. Esse aqui é NPC, tá? Não é player. Mas foi com muita facilidade. Com a alma dele a gente vai pegar uma das melhores magias. Olha lá. Alma do demônio dourado. Tá? Então com a magia dele... Com a alma dele a gente vai pegar uma das melhores magias do jogo. Ela tem um grande defeito aqui no Demon's Souls. Não sei nem porque não consertaram isso. Tá? Mas o problema é que... Ela é que nem aquela... Massa de almas guiada do Dark Souls, né? Que criam-se uns orbs em volta de você. Você não tem controle. Eles são lançados quando percebe a presença do inimigo. Aqui também. Só que às vezes ele percebe a presença do inimigo antes. É lançado, né? E não acerta o inimigo. Tá? Então esse é um defeito. Eles não corrigiram. Infelizmente. Mas quando acerta é muito forte. Bom. Pegamos ali então a flecha de alma guiada. Tá? Conseguimos subir aqui pra 29 de inteligência. Infelizmente ainda não é o suficiente. A gente precisava chegar a 30. Pra poder equipar tanto a tempestade de fogo quanto a flecha de alma guiada, né? Ela vai exigir ali 3 slots de uma e 2 da outra. 5. Eu só tenho 4. Então nós temos uma alternativa aqui. Que a gente tem um anel. Tá? Que ele aumenta um slot de magia. Eu vou sacrificar um dos meus anéis. Vai ter que ser o anel do... Do, 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 do... O anel do ladrão. Tá? O da argúcia mágica. Não. Pelo amor de Deus, né? Então a gente coloca aqui o anel da natureza mágica. Que ele aumenta um slot de magia. E dessa maneira a gente consegue então ter 5 slots. Beleza? Então agora eu vou equipar aqui as duas magias. E vou lá fazer umas invasões. Pra invadir vocês sabem que vocês tem que estar morto, né? Tem que estar na forma fantasma. E aí você consegue invadir. Então eu vou lá na torre de Latria superior, né? Vou invadir. Quando eu conseguir uma invasãozinha eu volto. Pra ficar mais dinâmico o vídeo, tá? Já voltamos. Tá chegando o disco voador. E hit kill. Hit kill da flecha de alma guiada. Eu joguei depois da tempestade só pra ficar bonito na tela. Porque eu já tinha morrido com a primeira. Na verdade, gente, eu já tinha conseguido uma invasão antes. Duas invasões, tá? Uma que eu fui como no mapa normal. Aí eu saí. Porque eu queria invadir como Oldmonkey. E eu fiz outra como Oldmonkey. Que já tinha dado certo. Eu já tinha pegado um elmo. Mas o cara tava lagado demais, gente. Foi horrível. Eu nem entendi como que ele morreu. Pra falar a verdade, tá? Eu tinha jogado a magia fazia muito tempo. Ele não tinha tomado dano. De repente, depois ele morreu sozinho. Desistiu da vida. Então, ele tava deslizando. Tava feio. Então, eu fiz outra invasão pra ficar mais bonito no vídeo. Apenas. Tá bom? Então, é isso daí. Agora, nós estamos aqui. Olha que beleza. Como balança o chapéu de cozinheiro aí. É... Agora, a gente tá no último nível de Opesice das galáxias. Tá? É isso daí que a gente precisava pra poder ter o maior dano mágico possível. Tá? Ainda existe um outro cajado mais forte. Mas eu não aconselho, tá? Ele tem umas restrições. Então, use esse cajado de prata aqui. Que é a melhor alternativa. Beleza? Então, agora... Eu troquei aqui o meu set de magias. Depois, a gente... Quando o pá pro 30... Eu vou voltar com o anel do ladrão. Quando o pá pro 30... Aí, a gente usa mais a flecha de almas guiadas. Porque o anel do ladrão, ele vai ajudar bastante a gente. Nesta próxima área. Aliás, só faltam... É... Dois mapas, né? Eu vou ficar agora offline de novo. Tá? Só faltam dois mapas. Um que é completo. Que nós nem entramos nele ainda. Que nós vamos fazê-lo e-lo agora. Tá? E o outro que é o final do mapa de boletária. Beleza? Então, vamos lá. Vale da Perdição. Ou... Como eu gosto de chamar... Blind Town do Demon's Souls. Mais uma inspiração, né? Do Miyazaki pro Dark Souls. Blind Town me lembra muito isso aqui. Então, aqui, gente. A gente vai seguindo. Subindo. Vamos lá. Aqui tem umas... Uns NPC... Uns mobzinhos. Que eles vêm correndo, tancando a gente. Dando um monte de porrada. Às vezes te derruba. Dá um dano legal. Aqui nessa primeira parte. Desse mapa. Eles vão estar mais fracos, né? A gente... Até com a Falcon. A gente dá... Hit Kill. Em tudo. Uma alminha aqui pra gente. Vamos jogar uma... Ok. Beleza. Hit Kill de tudo. De Falcon. De magia. Tá uma delícia. E o que nós subimos ali atrás, agora nós vamos descer. Chegou o descovador. Olha lá. Esses aí que... Olha como é chato isso, cara. É muito chato. Eles vêm... Parece aquele golpe do Eronda, do... Do Street Fighter, né? Vamos lá. Vamos descendo. Aqui em Blind Town. Como Blind Town... Não. Blind Town é muito mais confuso que isso aqui, né? Demon's Souls é meio linear, né? Dark Souls tem mais... Opções, né? De caminhos, lados pra ir. O Demon's é mais linear. Mas... Você tem... Também a mesma sensação... De estar perdido. Quando você tá aqui. Mas nem tem muito como... Como se perder, né? É só ir descendo. Não tem outro lado pra ir. Assim como eu me perdi agora, por exemplo. Cara, é uma pena, né? Que Demon's Souls não tem os... Os golpes de queda, né? Isso é um... É um problema... De mecânica antiga, né? Seria muito bom, cara. Antes desses inimigos, você... Puf, pulava na cabeça... Já era, né? Agora aqui não. Você não tem como. O bichinho vai ficar travado ali embaixo mesmo? Cadê ele? Será que ele caiu? Ele caiu. Então, vamos cair atrás dele. Detonando os bichos aqui. Tem magia? Tome magia. Beleza. O jogo que segue. Não é boss fight. Aqueles loadings de área disfarçados. Que eu volto a dizer. Não são necessários no Play 5. Mas a Bluepoint quis fazer um negócio tão igual. Do Play 3. Que manteve essas mistes. E eu achei legal pra caramba isso. Só podia até colocar num pulinho de queda, né? Aliás, um ataque de queda. Aqui tem uns carinhos escondidos. Eu sempre tomo. Eu sei... É que nem Chaves. Você sabe o que vai acontecer no episódio. Mas você ri do mesmo jeito. E aqui eu sei o que vai acontecer ali. E eu tomo do mesmo jeito toda vez. Gente, tem umas áreas dessas aqui. Perto de ponte aqui. Que tem uns ogrões. Uns desses bichinhos aí. Mas são grandes e bem fortes, tá? Eu nunca lembro onde eles estão. Não é aqui. Aqui tem os... Os bichinhos com... Com tumor em estado terminal. Nas costas, né? Mas tem umas dessas áreas aí. Tomem cuidado. Tá? Porque os bichos são fortes. A veinha aqui que fica implorando pra gente comprar coisa. Parece aquelas... Aquelas... Senhoras, né? Que ficam na rua vendendo coisa. Por favor, compre algo. Coitada. E é isso aí, senhora. Muito obrigado por nada, viu? Até a próxima. Ali tem uns ratinhos. Pegou daqui de cima. Eu joguei a... A tempestade de fogo sem muita certeza. Se ia acertar realmente. Não é que deu certo? Bom. Aqui é certeza, então, que vai ter um... Um ogrão. Aliás, aqui não. Aqui. Não. Onde eu tô, meu Deus? O Wagner Veida falou que não se perde no mapa. Fica quieto, menino. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Aí, ó o ogrão. Tempestade de fogo. E ele não é páreo. Mas eles são fortes, viu? Dói as pauladas dos bichos, hein? Bom, vamos subindo, então. É um tal de sobe e desce, né? Ah, nem vi esse cidadão aqui. Tem uns... Os ratinhos aqui. Coitado. Câncer terminal de costas. Ali acho que tem outro ogrão. Não lembro. Vamos jogar uma... Não, não é essa. É essa. Vou recuperar aqui. Porque gasta uma magia do caramba esse negócio. Ó, não vou nem usar a... Ups. A tempestade de almas. Nossa, vocês viram? Duas magiazinhas ali. Uma que atravessou os bichos, né? E outra que pegou direto. Quase levou pra vala já o ogrão. Tá forte a chiquinha. Tá doido. Com esse chapéu de mestre cuca aí. Hein? Vou usar um desse quando eu for fazer uma lasanha em casa. Não enxerga nada, né? Vai colocar a forma em cima do presunto. Vamos descendo, então. Agora sim, estamos... Na cara do gol da boss fight. Primeiro boss aqui é o sanguessuga. Não é o sanguessuga do Nyo, tá? É o sanguessuga. Esse aí, certeza que vai ter uma hit kill. O bicho é grande, paradão, travado. E sofre um dano de fogo do caralho. Então não tenho nem que... Torcer pra dar certo. Volto a dizer, essa magia é muito forte. É muito boa, mas às vezes não acerta no inimigo, né? Ele passa no meio dele. Aliás, nos lados dele. Ou o bicho parece que vai andando e desviando. Dá uma raiva. Olha o tamanho dessa porra, desse bicho. De larva. Paradão, travadão. Você acha que vai desviar? Olha lá. Vamos lá. Vamos descendo aqui. Dá um pulinho aqui. Sai aqui nas costinhas dele e... A V Fênix. Pronto. Era a mágo OP que vocês queriam, né? Só pra lembrar, né? No caso não tem a ficar muito claro. Falei pra vocês que a gente ia dar hit kill na grande maioria dos bosses, né? Depois que a gente tivesse o esquema feito, né? Então é isso daí. Tô muito feliz com o resultado final. Aqui não dá pra seguir. Quase 26 minutos de vídeo. Vamos encerrando por aqui, tá? Vamos só descobrir aqui a nova fogueira, pegar a alma dele e voltar pro Nexus Plexus Flexus. Beleza? Galerinha, curtir o vídeo, like maroto e gostoso, compartilhe o vídeo com seus brothers. Não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Lembre-se bem, o botão de like não é toba. Dê ele sem medo, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Com a nossa maguinha super OP chiquinha. Valeu e... Falou! valeu e... E aí Tchau! Se inscrevam no canal! E aí E aí E aí E aí E aí